Aí muito bem meus amigos, já estamos acampados Veio três pessoas, eu, Paulinho e Josieldo Hoje nós trouxemos milho verde para comer assado Aí vem aqui uns miojos, biscoito, surto, farinha, aquele sal E uma carrinha para comer um churrasco, carne gava para nós fazer um churrasco que é bacana É a maravilha, aí está o Paulinho, o fogo já está aceso aí, olha aí Está no esquema aqui, olha E do lado é a cachoeira Aí meus amigos, vamos dar a primeira refeição do dia, miojo, miojo Para começar o dia É a maravilha Primeira refeição do dia, miojo É a primeira refeição do dia, daqui a pouco tem milho assado Vai ter um churrasquinho ainda Valeu Josieldo Tudo no meio do mato, no meio da floresta fica mais saboroso Até um simples miojo Fica uma delícia, olha Agora é a hora do milho, vai dar uma maravilha Eita delícia, no meio do mato, aqui na floresta Tudo é mais gostoso Agora é a hora do milho, vai dar uma maravilha Marulio 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 e aí Paulinho Josilda aí na curtição na 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 mata na floresta tudo é mais gostoso milho fica mais bom e é bom e aqui do lado aqui do lado tá a Cachoeira do Vidal Sérgio Nossimão que maravilha é uma ótima queda essa cachoeira a altura dela é aí meus amigos chegou a hora do churrasco agora é a hora do churrasco a maravilha aí o churrasco de gado e aí o Paulinho olhando para passar o churrasco aí e aí e aí e aí e aqui a pouco tem farofa de mudançada e aí e eu vou gaitar agora Vamos lá. Vamos lá. Olha, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o churrasco com farinha. Aí é hora do rango, hora do rango, ó. Carninha assada com farofa. Muito bom, hein? O Paulo, o Paulinho e o Josiu aí. Olha a cunha aí, meus amigos. Olha a hora da carne assada com farinha d'água, farinha amarela, farinha de pulpa. Verdadeira farinha de pulpa. Tá churrando, rapaz. Jopa lá. Bora, vamos. Bora, rapaziada. Bora. Muito bem, meus amigos. Você é da melhor hora, a hora do banho. A hora do banho aqui na Sartuilha. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.